Oi gente, sejam bem-vindos. E a live de hoje vai ser sobre o processo criativo e dança durante a pandemia. E aí para conversar com a gente sobre o tema, eu convidei a bailarina Liana Vasconcelos, que ela é do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para contar um pouco da experiência dela com a produção, dançando e produzindo vídeo agora durante, de casa, durante a quarentena. Mas antes de eu convidar ela, deixa eu só mostrar para vocês um dos vídeos que ela já está produzindo. E esse aí foi um trechinho do vídeo, eu já vi aqui que ela está online, eu vou fazer aqui o convite para ela. A gente está se conectando para conversar aqui com a gente. Deixa eu ver se ela já está chegando por aqui. Oi Liana! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite Liana, seja bem-vinda. Obrigada a você, você está me ouvindo bem? O som está legal? Está tudo certo aqui. Eu estava aqui mostrando um trechinho de um dos vídeos que você já fez durante a quarentena. Mas antes para a gente conversar a nossa conversa sobre esse processo criativo, Liana, que não é tão fácil dentro de casa, com esses recursos limitados, eu queria só uma apresentação sua, que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Você é bailarina do Curso de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que você estávamos falando, desde 2014. E também você tem mestrado, tem que estar fazendo doutorado em artística, já tem um bocado de coisa, eu sei que sua carreira é grande. Mas conta um pouquinho sobre o seu trabalho na dança como bailarina também. Bom, eu comecei na dança muito jovem, muito pequena. E aí com 12 anos eu fiz a prova para a Escola Estadual de Dança Maria Olenegro, que é a escola oficial que a gente tem aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí eu formei, aí estudei fora, dei uma bolsa para estudar na Alemanha, em Viena. Depois voltei para o Rio, fiz parte da Companhia Jovem, daqui do Rio de Janeiro também. Fiz parte da São Paulo Companhia de Dança. E aí depois eu voltei e entrei de fato como trabalho, como contratada, né? No Curso de Baile do Teatro já, há seis anos, dançando aí os balés de repertório, enfim. É o que, se eu pensar de tudo que eu faço dentro da dança, é o que mais me faz feliz. É estar em cena. Ah, foto! É, quem está aqui cortou, deixa eu ver se acertar melhor, é que aqui cortou porque está mais umas fotos aqui que eu achei, né? Tem um monte no seu Instagram, né? Quem quiser ver mais é só acertar, né? Mas foto, você estava falando dessa parte do teatro, né? Do teatro, que de fato, assim, é a parte que eu mais gosto. Eu também danço muito como convidada em muitos festivais. Mas aí no Nordeste, em especial, vou sempre para Fortaleza. Gosto muito de estar também vendo, conhecendo a realidade brasileira da dança. Não ficar só aqui no Rio, né? Senão a gente fica muito enquadrado. Eu gosto de ter essa visão mágica das coisas. E fora a carreira de bailarina cênica mesmo, eu também sou professora. Tanto da parte técnica mesmo, quanto da parte teórica, de história da dança, de terminologia. Isso lá na Escola do Teatro, na Marileneva. E também sou produtora. Também tenho, eu tenho o meu namorado é violoncilista, Matheus Secato. E nós temos um duo, um projeto junto já há cinco anos, que a gente faz esses espetáculos de dança de música. Então, e é isso que a gente tem feito bastante na quarentena. Um trabalho em dupla, né? Já que a gente mora junto, fica muito mais fácil produzir coisas em casa, né? Entendi. Aline, me conta assim. Algumas bailarinas até já tinham algum costume de, de repente, dançar, né? Pra fazer vídeo de dança. Mas até, às vezes, numa realidade diferente, né? Porque não é em casa, nesses recursos limitados. E, às vezes, até com o diretor, com a equipe toda, filmando. Mas, enfim, a maior parte, né? Da maioria dos bailarinos, essa experiência de dançar é pro público, né? Ao vivo. Então, tem essa conexão natural de quem tá perto, né? Da plateia. E, enfim, aí teve todo mundo de surpresa, né? Desprevenido, né? Teve essa pandemia, assim, precedente. E aí, o único jeito que teve foi dançar de casa, né? E fazer isso. Aí, eu queria, assim, como você já fez alguns vídeos, se você notou essa diferença de como dançar. Se é diferente, né? Dançar pra câmera, dançar pro vídeo. E com os recursos limitados dentro de casa. Se teve alguma dificuldade, enfim. Como foi o seu processo? É, foi um aprendizado, né? Acho que pra todos nós. Falando da parte da preparação do vídeo em si, é muito complicado. Por exemplo, a gente mora num apartamento, que tem as suas limitações. E aí, tem que pensar em tudo. Tem que pensar no espaço, que tem que enquadrar. E, por exemplo, quando eu faço eu e ele tocando, a gente tem que conseguir enquadrar os dois. Muitas vezes, muitos dos vídeos, a gente até optou por fazer, gravar a minha parte primeiro, gravar ele depois, porque não tinha como enquadrar. Então, a gente vai se adaptando. Outra questão, questão do som. A gente até tem um dos quartos que é isolado, acusticamente, dá pra não ter intervenção de fora. Mas o resto da casa não é. Então, se você quer gravar na sala, quer gravar, sei lá, no quarto, não dá. Então, essa é uma questão. Outra questão que, pra mim, pro Matheus, nem tanto na parte da música, nem tanto. Mas, pra mim, a questão do chão é fundamental. Eu ganhei um monte de vídeo com ponta, né? Com sapatilha de ponta. E, apesar de eu ter linoleo, mas, mesmo assim, é complicado. Não é a mesma coisa. É mais duro, né? É usar pra fazer os empates, os saltos, os giros. Atrapalha, né? Mas, em relação... A questão da luz também. Tem que achar uma luz. A gente não é iluminadora. A gente tem que se virar pra achar ângulo de câmera. Então, assim, é muita coisa envolvida. E a gente vai passar por um processo agora, em breve. A gente passou em alguns editais. A gente vai abordar um pouco esse tema daqui a pouco. Mas, a gente vai gravar um vídeo com sapateado. Então, por exemplo, sapateado, mesmo a gente tendo o isolamento acústico de janela, no chão, passa pra vizinha. Então, tem que falar, vizinha, tudo bem, gravar agora. Então, assim, tem que rolar essa comunicação também com quem mora ao seu lado, até pra gente não atrapalhar também. A gente tem que ter essa consciência coletiva. Em relação, assim, a focar, de repente, de dançar pra câmera se for algum problema. Enfim, tem essa interpretação, né? Pra o celular. Na maioria das vezes, é gravando o celular, né? Mesmo. Tu sentiu alguma diferença também? Enfim, de alguma forma diferente de dançar? De não esquecer de estar olhando pro celular, né? E estar encarando a câmera como o seu público, né? Porque, às vezes, a gente esquece, né? A gente até a galera filma, né? Você dançando normal. Mas, às vezes, você está dançando pra outras pessoas. Não se preocupa com a câmera, com essa questão também, né? É, tem que pensar. Na verdade, a gente está vendo... Todo mundo está vendo que se adaptar. Tem que pensar que é um outro formato. É claro que o público faz falta muito, completamente. Aquela troca que a gente tem no teatro, enfim, em qualquer outro lugar que tenha público, é fundamental. Qualquer artista sabe disso, né? É uma via de mão dupla. Então, a gente tem que transformar essa via de mão dupla numa via de mão dupla com a câmera, né? Que é um objeto, não é uma pessoa. É claro que essa relação muda. Mas, assim, são os novos tempos. A gente tem que se adaptar. A gente tem que ter a mentalidade de... Ok, eu estou produzindo um conteúdo pra uma máquina. Mas, de alguma maneira, daqui a um tempo, esse conteúdo vai ser consumido por pessoas. Então, de qualquer maneira, pessoas vão estar assistindo essa obra, né? Então, é se conscientizar de que essa relação mudou, né? E que, mas, de qualquer maneira, a nossa arte não vai ser menor ou maior por isso, né? É só uma forma diferente de captá-la, né? Sim. E em relação, Liana, também a... Como você falou, né? O espaço é limitado, né? O chão tem toda essa dificuldade também. Principalmente quem é de clássico. Outros estilos também que saltam muito, né? Tem esse problema. Mas, e ainda tem um problema também desse tipo. Você vai criar, por exemplo, pensando num palco de um teatro, ou até de um lugar aberto, você pode usar outros elementos cênicos, né? Enfim, cenário. Então, tudo isso ajuda. E como é criar pensando de onde vem a tua inspiração dentro de casa? Ah, eu vou fazer isso usando aqui o que tem. Você falou até desse meu projeto, é com o capateado, né? Então, como é que você, de repente, está pensando realmente em criar durante a pandemia, tipo, algum tema relacionado ou não? Como é que isso vem essa tua inspiração? É, a gente... Eu listei aqui até para eu lembrar tudo que a gente já tem quase quatro meses, né? Quarentena. É, tem, mas não acaba. É, eu estava pensando hoje. Tem quatro meses que eu não faço um grande ET, que eu não faço uma trela seca, que eu não faço um grande salto. É muito louco isso, né? É, é muito louco. E falando sobre os vídeos, assim que começou a quarentena, a gente teve a ideia de produzir até para a nossa própria sanidade física e mental, né? Tanto minha quanto dele, em relação à música também. E a gente começou a pensar, um dos primeiros que a gente fez, e na verdade, como estava aquele clima difícil, ainda está, né? Mas no início foi complicado, a gente falou, vamos fazer uma coisa leve, vamos fazer uma coisa que traga uma certa alegria para a gente e para o público, que foi quando a gente fez aquele vídeo da ciranda da bailarina, do Chico Buarque, do Edu Lobo, né? Que é só a bailarina que não tem. E aí eu vinha mostrando que ela tem sim, ela varre, ela tem piolho, ela... Então foi um vídeo meio cômico, exatamente para trazer, e aí inspirado um pouco nisso, querendo trazer alegria e um pouquinho de leveza mesmo, né? Não só para a gente, como para o público que fosse assistir. Depois, num segundo momento, e aí até falando dos festivais, a gente fez esse vídeo para o Festival Up, um festival online que está acontecendo, bem interessante, e a gente pensou em sim retratar essa solidão, essa solitude que a quarentena está trazendo para tantas pessoas, né? Que moram sozinhas e tudo mais. Então aí a gente fez um vídeo bem mais dramático, bem mais sentimental nesse sentido, de dança contemporânea. Eu me reinventei, a gente usou a casa inteira, a gente usou os corredores, eu usei a janela, eu usei a sala, eu usei o estúdio, a gente brincou, a casa ficou uma zona depois, você pode imaginar, né? Que você vai arrastando o móvel, vai virando. E é uma reinvenção para mim, em termos de dança, mas também é para o Matheus em termos de música, porque ele é um músico só. Então algumas músicas, ele teve que adaptar para tocar com ele quatro vezes. Ele gravava, gravava depois outra voz em cima, ele já tinha gravado. Então assim, são quatro, um Matheus tocando com o outro, e eu fazendo ali a parte da dança. Essa então foi um vídeo que a gente fez, que foi mais dramático. E tiveram outros, esse que você mostrou do tango, não foi com o Matheus, foram com dois amigos músicos, uma da Bahia, e outro aqui no Rio, um violonista, o Lula Washington, e a violinista Priscila Rato, super queridos. Ela teve a ideia de fazer um tango, ela queria muito, e eu adoro tango. Então a gente fez, aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer um tango num espaço tão pequeno, de ponta, né? Aí eu falei, bom, vou usar um objeto, que é um objeto até clichê do tango, que é a cadeira, mas que você usar um objeto, te dá mais, até criatividade mesmo, coreográfica, né? Então a gente também fez esse tango, que foi esse que você mostrou. O que mais que a gente fez? A gente fez um vídeo também do Vila Lobos, a gente tentou homenagear, como tem tanto tempo que a gente está fazendo isso, eu lembro que o Ciranda da Bailarina, a gente lançou no Dia Internacional da Dança, homenageando as bailarinas, esse Melodia Sentimental que a gente fez do Vila Lobos, e a gente lançou no Dia das Mães, trazendo um pouco dessa coisa mais lúdica mesmo, homenageando as mães. Então, assim, a gente foi tentando criar uma rotina também, de criação, para a gente, porque isso estimula... Para criar essa qualidade também, né? Mental. E ter a noção que você continua produzindo, né? Então é liberar a criatividade, sem estar fazendo esses recursos limitados, né, Liana? Fazer isso. Eu vou ver se está falando, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, para o pessoal não sei se vai dar certo aqui, se vai cortar, mas deixa eu ver a Ciranda da Bailarina, deixa eu ver se é esse aqui. O que é esse? O que é esse? É esse, né? Que é mais cômico, né? A gente gravou no banheiro, a marca da vacina, sabe? Trazendo um pouquinho de riso mesmo, né? O Matheus tocou duas vezes, ele com ele mesmo, né? São dois sons de violoncelo, duas vozes, e eu, a gente, ele foi me ajudando, ele era o filmador, o fotógrafo do vídeo, né? E ele ia fazendo, a gente fazia um dia esse vídeo, demorou um dia, assim, para o processo de... E aí depois o Matheus é bom em edição, isso não é comigo, essa habilidade eu não tenho. Então, ele que editou. E aí eu trouxe a figura do cisne também, que é bem representativo da bailarina, né? Mas para esse lado mais cômico, dentro aí do contexto do que a gente pensou para o vídeo. E aí, claro que não tinha ninguém cantando, né? Não tinha voz, mas a gente colocou as legendas até para fazer sentido com o que a gente está atuando. Entendi. Ficou bem engraçada. E aí eu vou passar aqui esse outro que você falou com o seu... Ah, foi por cima? Falando desse vídeo? Não, só falar. Botei o Matheus para dançar também aí. Ah, até eu vi uma partidinha, né? No final. Aí que é que o pessoal não tem namorado, né? Se fosse fazer algo contrário. Aí deixa eu mostrar o outro que você falou que foi mais gramático. Foi legal o som que você falou com o dia. Isso. Que esse foi o que a gente foi... A gente ganhou, né? Na verdade, a gente foi selecionado no Festival Up. E aí falava um pouco dessa coisa do estar sozinho, da solitude desse momento. Então foi um vídeo mais profundo, assim, do que o anterior. Entendi. Aí deixa eu voltar aqui. Depois no final eu posso colocar mais. E aí, Helena, só aproveitando esse gancho do festival que a gente até estava falando, né? Que infelizmente no Brasil, né? A gente não está com esses editais todos de emergência, né? Para a arte e especialmente para a dança. Fiorou, né? Está bem difícil. Aqui no Nordeste, então, não tem o que deveria ter. Mas também está surgindo alguns festivais, né? Independentes, outros aqui e ali. Então dá para tentar pensar também em garimpar nisso, né? Garimpar esses festivais e de repente inscrever também esses vídeos, né? E continuar produzindo. Porque, infelizmente, se a gente for esperar a pandemia acabar, né? Principalmente para coreógrafos ou para companhias e para bailaristas independentes também, vai... Enfim, a gente não sabe quando, né? Espero que seja o mais breve possível, mas a gente não sabe quando. Então, eu queria isso também, saber como é que foi. Se foi legal participar desses festivais, né? Você está falando aqui ainda tem novos vídeos para fazer e tudo. Apesar de não ser a mesma coisa, né? Com o público perto, mas que também é legal participar disso. Sim, até porque, não sei se todo mundo sabe, mas muitos desses festivais dão cachê, né? Tem a premiação em cachê. Então é uma maneira também de subsistência aí nessa quarentena, né? Para muitos artistas. Então, por exemplo, a gente fez o Festival Up, que se não me engano ainda está valendo. Ainda está online. A gente passou, teve um edital, mas é aqui relativo ao Rio de Janeiro, né? O edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que foi o edital Cultura nas redes. Nós fomos selecionados. A gente está em processo de... A gente já fez... A gente tem um espetáculo de meia hora para fazer dentro de casa. Então a gente... Quando estiver pronto, você mostra aí, porque aí a hora é muita coisa para verificar. É muita coisa. A gente já fez 15 minutos e ainda vai fazer mais 15 minutos, que é quando vai vir o sapateado, que eu falei que a gente está... Vai começar a produzir agora. Então teve esse festival, esse edital da Secretaria de Cultura. Está tendo um edital da Funarte. Eu esqueci o nome agora, me fingiu da cabeça. Mas tem um edital Funarte. É um cacheminol também, mas tem essa opção para dança também. Exatamente. Eu posso até passar o link para o pessoal depois que acabar a live. Exatamente. É bem legal. E não só pela questão do dinheiro em si, que é claro que é importante. Todo mundo tem que sobreviver. Mas é para a gente se obrigar a estar produzindo. Porque você ter uma meta, ah, eu tenho que entregar o vídeo para o edital no dia tal. Então você tem uma meta, você se coloca uma rotina. E isso é muito importante para a gente. É criar uma rotina dentro dessa loucura toda. Ainda mais para o artista da dança, que tem que manter a questão física, tem que manter a questão mental e tem que manter a questão criativa. Então, assim, um edital desse te obriga a unir tudo e vamos lá, a gente vai fazer, vai produzir. Então é essa a importância que eu acho dos festivais. Acho que temos que ter mais sim nesse momento. Eu acho que os artistas, mais do que nunca, estão precisando de ajuda. E ao mesmo tempo, mais do que nunca, a arte está provando que ela é fundamental acima de tudo num período como esse. se as pessoas estão mantendo uma certa sanidade mental, é porque elas têm livro para ler, é porque elas têm filme para ver, espetáculos para assistir em casa. Mas, assim, é o que está mantendo, dando um respiro nesse momento para todo mundo. Espero que seja um pouquinho a hora de valorizar a arte, que é tão importante, mas, enfim, todo mundo dá o devido valor. Pois é. Nossa conversa era para isso, para explicar um pouquinho como estava sendo esse teu processo criativo. E também tem outros bailarinos que eu vi, outros artistas de dança que estão conseguindo criar, apesar desse espaço pequeno, desses recursos limitados, mas a galera está conseguindo criar coisas bastante interessantes. Enfim, bailarina é criativo, então deixa essa criatividade rolar. Aí eu queria te agradecer, Lina, a participação de novo. Obrigada também a todo mundo que está acompanhando. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra falar, é uma honra falar da nossa arte, né? E se for para ajudar alguém também, melhor ainda, estimular essa criação de vídeos, estimular a criatividade nesse momento, porque isso é muito importante para a nossa cabeça de artista. A gente tem que estar sempre num processo de criação, não pode parar. Quatro meses é muito, falando especificamente de um bailarino, né? Quatro meses é muito, a gente está tendo que se reinventar de fazer aula em casa, sem o chão adequado, mas assim, de alguma maneira a gente tem que continuar, não dá para parar. Continuar de maneira consciente, óbvio, né? Não vai fazer um grande GT no meio da sala, não dá para fazer isso. Esse grande GT depois da pandemia vai ser um problema, viu? Só quero ver. Não, é porque todos os bailarinos a gente vai ter que ter uma mentalidade muito forte para a hora do retorno mesmo, né? Porque ninguém está no 100%, ninguém está, não tem como, né? Qualquer bailarina do mundo. Então, a gente vai ter que voltar aos pouquinhos para ninguém se lesionar, porque senão pode ter uma lesão grave aí, nessa volta apressada, né? Tem que ser consciente. Obrigada, viu, Liana? E espero a gente poder voltar em outros momentos também aqui para conversar. Se você, depois da pandemia, também aparecer aqui pelo Recife, pelo Nordeste, avisa que a gente divulga aqui também. Obrigada, viu? Claro, imagina. Obrigada a você. Um beijo a todos e boa tarde. Obrigada, tchau. Tchau. Oi, gente. Eu conversei aqui com Liana Vasconcelos, que ela é bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente estava falando sobre processo criativo e dança, né? Durante a quarentena, durante a pandemia, que é importante a gente estar criando e ela deu alguns exemplos de alguns vídeos que ela produziu. Eu vou tentar mostrar. Aqui é uma das fotos que eu tinha mostrado lá no começo, mas tinha cortado, né? Eu acho que Liana, bailarina clássica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar outra também no teatro. Esse é no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Outra foto aqui melhor também. dela e ela aqui em casa também, né? Ela continua fazendo essa rotina de aulas, né? Apesar, como ela falou, que não pode dar o status, não pode dar o GRANDGT, não pode fazer tudo, mas está continuando. E aí eu queria agradecer a todo mundo aqui que acompanhou. E para finalizar, eu vou colocar aqui o finalzinho dos outros dois vídeos que eu mostrei, né? Com som baixo, com som mudo. e eu vou...